Bem, amigos e amigas de Passo do Lumiar, eu estou aqui com o Pastor Sampaio, que é uma liderança daí de Passo do Lumiar, e ele veio me colocar as questões relevantes do município, as dificuldades que o município passa, e dentre essas questões, ele me pediu que colocasse um mini sistema de água em Armindo Reis, em Novo Passo e em Vila do Povo. E é lógico que usarei de todo o meu prestígio para atender o Pastor Sampaio, pois sei da sua liderança, sei do seu prestígio e sei o quanto as pessoas confiam na sua liderança. Portanto, me empenharei de todas as maneiras possíveis e creio que, ainda antes de sair do Ministério, nós iremos colocar esse sistema de água. Eu pretendo me desincompatibilizar, porque provavelmente serei candidato a um cargo eletivo, seja ele majoritário, principalmente senador da República. Eu terei que sair em abril, mas antes de abril, nós vamos deixar encaminhado a solução desses pedidos do Pastor Sampaio, que com tanta ênfase, com tanta preocupação, tem demonstrado seu carinho pelo povo de Passo do Lumiar. Eu quero agradecer ao ministro a atenção, o carinho que nos recebeu aqui. Quero dizer ao povo luminense, que nós estamos trabalhando em prol do nosso município. E o nosso ministro atendeu aqui prontamente esses pedidos, já visitei cada comunidade dessa. E quero levar para você, que está com oportunidade de nos assistir, que em breve vamos fazer muito mais pelo município, porque o nosso grupo é um grupo que trabalha unido. Muito obrigado, ministro. Obrigado. Deus abençoe o senhor. Amém.